Música Saludo patriótica e fraternalmente A minha irmã, vice-presidente da União Nacional para a Independência do Tal da Revolta da UNITA Ablete Ximida E toda a delegação que aqui vem Em representação da UNITA e do presidente Alberto Costa Júlia Como a plateia só viu Manatlet E então os outros membros da delegação que se levarem para serem aplaudidos Obrigado Saúdo patriótica e fraternalmente O meu irmão, Cristiano Bonavena, vice-presidente do Bloco Democrático E a sua delegação Estão aqui também em representação do presidente do Bloco Democrático, o Fernando Guerra Lopes Põe a plateia só viu o doutor Bonavena Peço que os outros membros da delegação também se ponham de pé para serem aplaudidos A minha saudação especial A todos os membros da Comissão Diretiva Provisória Que o órgão máximo de direção dura já Já não nos vemos há alguns meses Mas em particular Os que vieram das 17 províncias Sem distribuímos Os da UNITA E a antecipientada Mas estamos sempre juntos Portanto Para os que vieram das distintas províncias Em particular os coordenadores provinciais A minha saudação profunda E queria pedir Ao decano dos coordenadores provinciais Peço que deram o Sobral do Anasum Bem deixou de ser Neste momento não tenho certeza Deve ser o Almeida Chimura Se estiver errado seja corrigido É o Almeida É o Otaviano Do Comércio O Otaviano vem a partir Também Gostaria de ter a presença aqui do mais novo De todos os coordenadores provinciais Em termos de longevidade Parece que o mais novo Eu acho que estará com a aventura Se estiver errado Posso ser corrigido Eu acho É o Almeida Chimura Por Angola Somos servidores Pelos Angolanos Seremos sempre servidores Por Angola Somos servidores Pelos Angolanos Seremos sempre servidores 2023 2023 Eu quis chamar aqui em representação de todos os coordenadores e das nossas estruturas nas províncias O decano O decano O decano e o mais novo Para dizer que o processo e o percurso não foi fácil Foi preciso muita coragem Convicções inabaláveis Espírito de sacrifício Espírito de sacrifício Eu vos respeito Vos admiro E vos felicito por Angola Espero Espero que todos os que vieram das províncias tenham deixado bem as famílias E tenham viajado bem Vamos trabalhar bem E depois voltam para as vossas casas também bem Muito obrigado Também Ao longo do percurso nós tínhamos uma coisa que se chamava G8 E que neste momento passou a ser G5 E eu chamo aqui os membros do G5 Janel Gomes Lindo Bernardo Tito Abel Xavier Lubota Odete Ludovina Baca Joaquim Maria Vitória Ferreira Chivucubu O papel desses OG5 que eram G8 Não foi fácil Foram perseguidos Foram excluídos Foram espesinhados Mas tiveram convicções inabaláveis Tiveram coragem E tiveram perseverança Não é por ser minha esposa Mas é porque esteve lá Por isso Por isso Eu agradeço o vosso sacrifício E vos admiro Muito obrigado Saúde os mais novos Da ordem das gravatas azuis No conceito de crescimento Que tem que ter duas dimensões Tem que ter a dimensão numérica E a dimensão qualitativa É por isso que há regras Para ser parte das gravatas azuis Não é qualquer pessoa Que vai para as gravatas azuis Há regras Há requisitos E vocês que estão aqui É porque foram escolhidos Porque cumpriram com essas regras Esses requisitos No conceito de crescimento Como uma das prioridades Será a juventude Vocês são o destacamento Mais avançado Da juventude do para já Felizmente Em menos de seis meses Estamos quase a atingir Os três mil gravatas azuis Em todo o país Espero Que saibam corresponder Com as ansiedades Que o país tem de vocês Para que vos possam admirar E vos possam respeitar Saúdo Todos os convidados E todos aqueles que estão aqui Em representação da comunicação social O nosso agradecimento Pela vossa presença E nem sempre Os atores da história Têm noção do papel Que representam No momento em que o representam São sempre as gerações Vindouras Que conseguem relevar Esses feitos Mas também É sempre bom Nós nós próprios Nós somos o que? Estamos aqui Um grupo de pessoas Somos o que? Nós somos O projeto político Para já O Xavier já disse Tentaram Tentaram E nós somos o partido O que nós somos o que? A vida são o que? Os obstáculos na vida São uma forma também de Deus, nosso pai Nos testar se estamos à altura Dos desafios E dos propósitos Que nós queremos realizar Nós aqui somos ainda o projeto político para já servir Angola Mas vamos tudo fazer Porque antes de terminar este ano seremos o partido para já Nós também somos aqui Frente Patriótica Unida Houve suficiente visão Houve coragem, houve a necessidade de humildade Cada um se pôr um bocado embaixo Porque juntos somos mais do que sozinhos Também não vale a pena pensarmos que foi fácil um mar de rosas Não é verdade Nem sempre nós próprios tivemos unanimidade Mesmo dentro do para já Houve ciladas, houve de tudo Pensamos que foi fácil, não é verdade Mas a pátria exigia esse sacrifício de todos e todos nós fizemos E o caminho vai continuar Não vale a pena ter ilusão de que vai ser fácil Porque agora já viram que esses afinais juntos são muito fortes As ciladas vão ser piores Mas é para isso que temos que estar à altura das expectativas dos nossos concidadãos Por isso nós somos para já Nós somos FPU Frente Patriótica Unida Essa é a nossa identidade Mas também Temos que nos perguntar sempre Estamos aqui por quê? Por que é que estamos aqui? Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas se dedicam? E para mim são poucas as respostas Enquanto em Angola tivermos um regime Antipatriótico Antidemocrático Insensível com o sofrimento do cidadão E sobretudo com tendências de exclusão Nós estaremos aqui De pedra e cal Por que é que estamos aqui? Enquanto a característica principal da vida dos nossos concidadãos Foi a pobreza Porque temos um país potencialmente rico Mas com a maioria dos cidadãos a viver em indigência Em pobreza Nós estaremos aqui de pedra e cal Enquanto os jovens não puderem realizar os seus sonhos Que são sonhos modestos Dignidade Emprego Formação Possibilidade de realizarem as suas vidas Nós estaremos aqui de pedra e cal Por que é que estamos aqui? Enquanto tivermos um processo democrático titubeante Porque não têm convicções democráticas O que fizeram é só metamorfose Os mesmos que eram marxistas leninistas radicais Hoje estão a dizer que já são democratas Não é verdade Foi metamorfose para a preservação do poder Mais nada Enquanto for assim Democracia titubeante Enquanto não tivermos um Estado democrático e de direito Enquanto não tivermos o primado da lei E estamos a ver o que se passa aqui Mais velho Bonavena Mais velho Xavier Já falaram sobre isso A crise da justiça só se reflete Aquilo que eles verdadeiramente são Não é uma coisa que está acontecendo por acaso E é por isso que nós temos mesmo que estar aqui E defender o nosso cidadão E nós estaremos aqui Permanentemente na luta com os nossos parceiros Mas sobretudo com o nosso povo É pelo nosso povo que nós estamos aqui E uma coisa que está sempre presente nas vossas consciências Aquilo que eu repito muitas vezes Longe da vista Longe do coração Nós temos que estar próximos do cidadão comum Vermos o sofrimento dele Porque se cada um ficar na casa dele Ele vai pensar que isso está bom Quando não é verdade Vamos ter essa sessão nossa Que é uma sessão extraordinária Foi necessário convocar esta sessão Para refletirmos Durante o dia de hoje O lema já diz isso Vamos discutir sobre os vários caminhos Do processo de penalização Porque há vários Vários São todos eles do fórum judicial E já sabemos como é que funciona a nossa justiça Vamos levantar um desafio Porque vamos processar Siga e criminalmente Algumas instituições que os fatos Por aquilo que quiserem Mas também Vamos encontrar Nas três vendas próprias Argumentos suficientes E normas Que nos permitam Junto com o Tribunal Constitucional Refazer a verificação De todo o processo É o último caso Vai haver mais outros caminhos Nós já temos visto Fecham a porta Passando na janela Fecham a janela Passando no tempo O tempo é placa É a região patricarena Furada dentro Nesta reunião Vamos discutir questões Dividadas à penalização Nós estávamos à esfera Da realização do primeiro Congresso Constitutivo Para institucionalizar os órgãos Determinivos E fomos protelando 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 E vamos funcionando Meio ad hoc Meio corpos provisórios Precisamos dar um refinamento institucional Para funcionarmos melhor Embora Embora ainda serão Ótios provisórios A minha expectativa É de que Este ano Encontramos o caminho Da legalização E no próximo ano Fazemos o primeiro Congresso Constitutivo Já com órgãos Definitivos Já dissemos também Que nesta reunião Vamos discutir Sobre o crescimento O crescimento tem de ser Quantitativo E qualitativo Mas também preciso fazer As leituras Ajustadas Sobre a evolução Do mapa eleitoral Do nosso país E o crescimento Corresponder Quais oscilações Reforçarmos Lá onde estamos prontos Ir ao desafio Lá onde sabemos Que podemos ter Algumas fraquezas Mas sobretudo Sabermos quem ser Não esqueçamos E já dissem isso Temos que pensar Uma atitude De proximidade Com o cidadão E é por isso Que estamos a desenvolver O programa Preparar as autarquias Ouvindo o cidadão Ter a nossa alma As expectativas Noção Da vontade Do cidadão As frustrações Do cidadão Muitas vezes Estamos na tendência De queremos pensar Não, nós já sabemos Que a lutação Pense Não é verdade Aos mais um mil Desejamos Ouvir O que vai Nos corações Delas Para nós Temos sensibilidade Suficiente Para Lutarmos E irmos Para frente Do cidadão Mais uma vez O meu agradecimento É um assunto Que não vai ser assim Em 2027 Que estejam a preparar Vai ser Desafio Obrigado Por agora Por agora Para os angolanos Para os angolanos Para os angolanos Para os angolanos Dois milífios, gráis?